E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantle e saudades de gravar um vídeo de Dragon City, por mais que eu esteja dois dias sem gravar um vídeo de Dragon City, estou com saudades, estou com saudades de olhar para a câmera e não ter, sei lá, vergonha, mano, de conversar com vocês, porque eu tava com vergonha, né velho? Poxa, eu tava mó triste, tá ligado? E vídeo de hoje galera, estamos de volta no Dragon City, eu continuei jogando esse tempinho que tá, que eu fiquei parado aí, um pouco de Dragon City no canal, mano, eu falo tipo parado, eu fiquei parado de Dragon City, mas foi tipo um dia sem Dragon City no canal, só foi ontem que eu não postei vídeo de Dragon City, mano, ontem eu postei, só que foi dois vídeos no dia e ontem eu postei um vídeo de agradecimento E mano, hoje, hoje já tô com Dragon City de novo e eu não consigo ficar longe, mano, esse jogo, esse jogo é muito da hora, de verdade, cara, e eu não, tipo assim, óbvio, eu também faço vídeo pra ganhar dinheiro, isso é óbvio, mas ó, você junta Dragon City, que é um jogo que eu curto, e eu junto conversar com as pessoas, interagir, que é algo também que eu curto, eu junto os dois, mano, é checkmate, parceiro, é checkmate, mano, é a dama, o rei e a rainha, meu parceiro Bom, vídeo de hoje, é, cara, eu tenho uma notícia, é assim, é, pra mim é um pouco chocante, eu não sei se pra vocês é chocante ou não, mas amanhã começa a corrida heróica É, eu não tô zoando, eu não tô zoando, eu juro pra vocês, não tô zoando, não é meme, não é meme, é sério Amanhã começa a corrida heróica no Dragon City e eu sinceramente não decidi ainda se eu vou fazer uma corrida heróica, é, sem gastar joias Eu não sei ainda se eu faço ou não isso daqui, mano, eu tô realmente bem confuso em relação a isso, eu sei que tem uma oferta aqui de 200 joias, isso daqui, eu vou pra 457 Eu não sei porque, deixa eu lembrar, é a joia de ceia, né, eu já analisei o heróico, se você quiser tem um vídeo de eu analisando o heróico Mas é a joia de ceia, não é um heróico tão bom, é um heróico mais ou menos, mas tá ligado, é um heróico, é um heróico, é um heróico Sem gastar joia, sabe, mostrando que é possível você ganhar um heróico, mesmo sem gastar um de joia, mano Então eu acho que vai ser uma daora, uma saga daora, por mais que eu vou ter que focar de novo, eu tô meio com preguiça, vou ser bem sério Eu tô um pouco de preguiça de focar na corrida heróica, mas eu acho que eu vou fazer esse bagulho de corrida heróica sem gemar, mano Por mais que eu tenha joia sobrando aqui, exatamente, as joias eu uso exatamente pra corrida heróica, mas dessa vez eu vou tentar não gastar uma joia, mano Não sei se vai dar certo, se eu mudar de opinião e eu desistir do desafio, eu falo pra vocês até amanhã Mas se eu começar o desafio, eu não vou terminar, entendeu, é assim que funciona e eu quase evoluí pro level 76 Cara, eu tô ficando bem idoso nesse jogo, velho, level 76 já Eu queria, galera, fazer essa torre aqui, torre de brude, mano, brude, brude Por causa que, mano, nossa, tá tendo bauzinho do clã, eu não joguei nada, cara, eu não joguei nada esse bauzinho do clã que tá tendo Meu Deus, tá, é bauzinho de 3 dias, eu pontuei 549, gente, eu sei, não sejam igual eu Bom, tem 2 dias e 1 hora ainda, eu vou tentar dar uma acelerada Bom, eu vou ter joia sobrando, então qualquer coisa eu posso focar, assim, nisso daí, não tem problema, mano Já vou botar uns dragões pra chocar que vai passar um dia daqui 1 hora E eu ainda não fiz nada pela minha aliança Aliança, fiquem tranquilos que Pedro Gantle irá lhe ajudar, mano Fica a sussa na montanha russa e hoje tem heróico pra chocar Hoje tem heróico pra chocar, mano, por incrível que pareça Não é possível que eu não tenha um habitat desse dragão Habitat de luz, cara, tá faltando? Não é possível Eu tenho habitat de luz, mano, os bagulho que eu mais fiz na minha vida foi habitat de luz Não é possível que eu não tenha Não, tá bom, vamos lá, vamos construir mais habitat de luz E vamos tentar melhorar os nossos de luz, cara Não, acho que eu não tenho o mesmo habitat de luz Não é que, sei lá, eu não... Ah, mano, eu preciso construir mais habitats Eu preciso parar de produzir comida agora E começar a construir mais habitats que são importantes, mano De verdade, importantes habitats Eu tenho que parar de produzir comida agora também Que vai começar a corrida heróica Bom, essa é a última vez que eu vou produzir comida Pelo menos nos próximos 14 dias O problema é que começa a corrida heróica amanhã E... meu Deus, e tá tendo baú de procriar, mano Enquanto... mano, baú... mano Baú de procriar Enquanto tá tendo corrida heróica não combina, mano São duas coisas que não combinam, velho Sem brincadeira, mano É tipo a VTube tomar banho Nossa, eu fui muito... Nossa, eu fui muito Big Brother zero agora Gente, eu não assisto Big Brother Não julgo quem assiste, mas eu não assisto E isso... eu sei que foi muito específico, tá? Mas... Nossa, mano... Como eu falei isso? Eu não sei, mas tudo bem Vamos continuar que eu só pontuei 1.700 Você tá de brincadeira com a minha cara que eu só pontuei 1.700 Você tá maluco, velho? Tá, calma Eu tô tentando achar um habitat de luz aqui Que vá nos ajudar, meu parceiro Cara, que eu realmente não tenho habitat de luz, mano Acabei de descobrir isso, velho Melhora esse daqui Eu tô com bastante ficha Esse daqui melhora também 15 milhões Tranquilo, habitat... Ah, eu tenho mais habitat de luz aqui Melhora esse Esse daqui eu não vou ter... Não, eu consigo também melhorar Beleza Melhora... 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 Todos os habitats de luz possíveis E por enquanto eu tô com preguiça de ficar arrumando ilha Então vai ficar assim... Bom, ó... Eu sei que essa ilha tá perfeita Eu sei que essa ilha tá perfeita Agora eu preciso arrumar essa ilha Essa ilha e... Não, essa... Essa ilha aqui tá horrível Pelo amor de Deus, velho Eu só não preciso nem falar nada, mano Não preciso nem falar nada Porque eu sei que essa ilha tá horrível Bom, enquanto isso Eu vou... Vem disso, mano Tô nem aí, velho É dragão arcângel, ninguém liga Pitot Dragon Famoso Pitot Dragon Vamos tá chocando Botar num habitat de natureza mesmo Tranquilo Sejam muito bem-vindos pro meu time Dragão very hardzinho E eu vou melhorar esse habitat também Pelo amor de Deus Olha, eu melhoro esses habitats de natureza aqui Level 1 Não funciona, cara Também é outra coisa que não funciona Aqui Sabe outra coisa que não funciona também? A minha procriação do dragão apocalipse Cara, isso daí não funciona mais de jeito nenhum Meu por... Não é possível, irmão Sério, galera Eu não quero tentar outra procriação Eu quero tentar essa Mas é algo que também não funciona na minha vida É a procriação do dragão apocalipse, mano Não é possível E aqui Eu tento procriar Um dragão Sei lá, mano Dragão Hulkzão, velho Olha o nome desse dragão, mano Hulkzão é o famoso, velho E aqui eu boto qualquer procriação Só pra dar um dragão aí de 5 horas E aí o que que a gente faz? A gente vem aqui Acelera a nossa procriação Beleza Aqui não veio nada Aqui veio alguma coisa? Tá, não veio aqui Eu vou botar outro dragão de 5 horas Repetir procriar E tranquilo Mais 10... Ok, eu gosto de dragão de 16 horas É melhor, velho E agora já consegui 3.659 Ainda é pouco Eu sei que ainda é pouco Mas já deu uma boa melhorada Olha, pra um dia eu preciso de... Tem que dividir 11.250 Dividido por 3 Que são 3 dias Então a gente calcula a média de cada dia que a gente precisa E... E... Como que funciona aqui? Eu acho que 11.000 dividido por 3 Deve dar uns 3.000... E poucos Tá ligado? Então... Eu tô de acordo com as normas da lei, mano E é isso que importa, entendeu? Minha aliança tá no top 77 Tá, mais obedos Mas o que importa é conseguir Também Hoje é o último dia... Hum... Tá, tá Vamos chocar logo esse dragão cometa nobre Depois a gente conversa sobre outras coisas Caraca, eu não tenho um habitat mais da hora Pro meu cometa nobre, velho É que o cometa nobre... Hum... Cara, eu tô brincando que eu não tenho um habitat lendário Não, tenho sim Pelo amor de Deus Mano, eu construí tanto habitat lendário na minha vida Que não pode... A última coisa que pode é faltar habitat lendário E cá está, galera 30 heróicos na minha coleção O cometa nobre é o meu número trigésimo poucos Ele está na minha coleção Seja muito bem-vindo E eu vou alimentá-lo E o nome dele vai ser Halley Como que escreve Halley, mano? Como que escreve cometa? Não, nós vamos pesquisar Cometa Halley Vai ser cometa Halley Porque ele é o cometa E eu não sei se vocês conhecem o cometa Halley, mano Eu tenho uma meta de vida Que é ver o cometa Halley, mano Fé no pai Que antes de eu morrer Eu vou ver esse cometa Halley Então o nome dele Nada mais justo do que ser Halley, né, mano? Pô, pelo amor de Deus Acho que aqui eu não preciso nem precisar Eu não preciso nem pedir pra vocês decidirem o nome dele Porque Halley é sinceramente o melhor nome Ele é um cometa Então... Mano, ele é muito bonito, velho Eu acho muito bonito o cometa E eu não imaginei que eu ia ter ele Tem uns dragões heróicos que você não imagina que você vai ter Só que você consegue, mano É muito da hora, tá ligado? Então, seja muito bem-vindo pro meu time Dragão cometa nobre Assim, não é um dragão tão interessante É um dragão que foi lançado há muito tempo atrás E geralmente dragão que foi lançado há muito tempo atrás Não é bom, sabe? Mas é um dragão heróico pra coleção E eu tô querendo completar minha coleção Então, o que importa é que ele veio pra conta Eu vou botar ele no level 30 E vai ficar por isso mesmo Não quero mais gastar mais comida nele, não E tá tranquilo 429 pontos de mestre A gente agora, galera Tem 30 heróicos E estamos... Eu vou falar pra vocês Não tô zoando A gente tá quase indo pra 31, mano Meu Deus, velho Tá vindo o devaneio, mano Tá vindo o devaneio Aqui veio o Pelame Tranquilo Eu já preciso convocar mais um dragão Cara, pra convocar o devaneio Falta duas trocas Exatamente duas trocas O Aliança Troca comigo Calma, galera A gente já vê esse bagulho de fortalecer A gente já vê bagulho de loja de esfera Eu quero trocar, mano Eu tô com quantos? Eu tô com cinco Eu tô com cinco Dá, 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 dá Eu só não sei quem que eu dou Eu quero dar super nobre, cara Eu já tenho a super nobre Então eu não tô interessado Família Me dá o devaneio Que é um dos heróis que eu mais quero Aí eu já consegui o Celestial Eu vou conseguir agora o devaneio Aí o que eu mais vou querer É o Faustão, mano E de resto Depois vai ser o Cibernético Provavelmente que eu vou querer muito E assim vai indo, mano Uma hora vai acabar a nossa coleção E a gente vai completar E eu tô muito ansioso E depois que eu completar a coleção Que eu acho que não demora muito Eu acho que eu vou direto pra um herói com cinco estrelas Eu acho que vai me dar muita dor de cabeça Mas fé no pai Que a sorte Vem e vai Via Láctea Aham Gorfei aqui sem querer, mano Via Láctea Nuas estrelas, meu parceiro Seja muito bem-vindo Eu ainda não vou te usar no time Via Láctea Porque você tem que ir pra três estrelas Na verdade eu vou usar ele nas batalhas de hoje, mano Eu vou usar ele nas batalhas de hoje Quanto tempo falta pra acabar essas arenas aqui, mano? Só pra mim checar Nove dias, tá tranquilo? Eu vou usar ele nas batalhas de hoje Eu vou usar Via Láctea, Cronos e Vênus Mano, cê tá maluco? Vai ser um show de stand-up, mano Bom Aqui, show Eu quero fazer algum lendário Eu não sei que lendário, sinceramente, eu faço Porque, calma aí Eu tô tentando procurar uma... Eu tô tentando completar uma coleção Que é a coleção homenagem Essa daqui mesmo, cara Preciso do cabeça dura E do franjado Eu não tenho nenhum dos dois ainda, né, mano? Eu tô na busca desses dois dragões Cabeça teimosa Não é, mano Tá bom Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou chocar um lendáriozinho mesmo Vai esse viajante do tempo aqui Só pra eu chocar alguma coisa de interessante E no final do episódio Eu choco esse Via Láctea Outra coisa que eu preciso fazer também No episódio de hoje É que hoje é o último dia de evento Porque amanhã começa a corrida heroica Então a gente tem que focar em um dragão E olha o gênio do ciclone aqui, cara Que legal Eu tenho ele, o gênio do ciclone Cara, ele é muito da hora Eu sei que tem muito baúzinho Pra gente abrir também Meu Deus, cara Tá muito louco esse vídeo E eu preciso de mais três Desse daqui Pra gente abrir de 60 a 120 Isso era as Coringas Lendárias Que é exatamente o que eu quero 30 Eu acho que não vai dar pra pegar Infelizmente Faltou aí Dragão Tempestade Antiga Esses dragões eu não peguei nenhum, velho Dragão Núcleo Antigo Como que pegava esse Núcleo Antigo? Eu não sei, cara Como que pegava Mas O que eu vou fazer É exatamente O seguinte Eu tô com 3.700 Isso é bom? Isso é ruim, cara? 3.000 Mano, eu acho que 3.700 é ruim Então eu vou fazer o seguinte, velho Nossa, eu acho que é muito ruim 3.700, velho Eu acho que não é nem pouco ruim, mano Eu acho que é muito ruim Essa pontuação que eu fiz Eu não lembro se eu fiz recoleta ou não, mano Eu sinceramente tô meio perdido Mas vamos lá, galera Bom Vamos abrir esses baúzinhos aqui Eu vou andar no caminho das chaves mesmo Eu quero abrir esses baúzinhos de núcleo Pra tentar pegar o máximo de esferas de titã flamejante Ou o brócolis bombado Pra eu botar estrela nos meus titãs Porque eu quero, cara Porque eu quero botar estrela neles Ou eu troco na minha aliança Talvez também seja uma ótima ideia Eu não sei sinceramente o que eu vou fazer ainda Eu vou dar uma pensada E aí eu conto pra vocês Núcleo Ah, moleque É assim que a gente conversa Agora o jogo tá falando a minha língua Meu parceiro Tô gostando Gostei, gostei, gostei Traz a chave pro Pedro Gantle É very hard ali Que a gente já desbloqueou Tá? Mas deixa pra depois desse very hard Que eu ainda quero pegar esse baúzinho aqui E, mano O jogo está hablando mi-language, mano Era esse que eu precisava Não era o outro que eu precisava três Mas tudo bem O outro também ajuda Que eu abro mais baúzinho dele, né, mano? Bom Vamos agora atrás Do nosso very hard E, mano Esse evento tá muito bom De verdade Pra conseguir titular Flamejante O brócolis bombado Tá completamente simples Eu acho que até o fim do episódio Eu consigo 100 esferas Dos dois eu não sei Mas se eu der um pouco de sorte Talvez dos dois Mas eu não sei Eu não sei Mas eu vou conseguir bastante esfera E eu vou mostrar pra vocês Até no final do vídeo Que isso vai acontecer Bom Agora sim Bora abrir esses baúzinhos 85 aqui Beleza Abre esse baúzinho Nada muito interessante Bora continuar nesse caminho das chaves Olha esse caminho Olha esse dragão rosa, irmão Caraca O caminho desse dragão rosa É muito louco Só que eu acho que Ah, é o do gênio ciclone Mas eu acho que eu não ia ter Bagulho o suficiente Pra andar Então eu vou continuar Nesse caminho mesmo aqui E é nóis, mano Ah, galera Eu não consegui focar muito Nesse evento, cara Principalmente na parte da noite Que eu tenho que entrar 11 horas Eu tô dormindo muito cedo atualmente Então não tá tendo Como eu Sabe? Vocês me entendem, né, mano? Beleza? Baúzinho de chave Duas chaves pra conta do pai Tranquilo 145 Nada muito interessante No caminho Ah, ok, ok Achei alguma coisa interessante Vai Pelo menos 15 bagulho De floresta Eu preciso, cara Eu só preciso abrir Só mais dois baúzinhos Achei a vela, moleque Eu tava precisando da vela A vela tá aqui Aê, cara Era exatamente o que eu precisava Eu precisava da vela Mais um cristal de espírito Eu só preciso de mais um cristal de espírito Vamos Cara Animou muito o meu dia Cristalzinho de vela, mano Vem vela Vem vela Vem vela Beleza, galera Traz Pra conta do pai Chama o garçom E pede a comanda Que aqui O pai Que vai pagar a conta, mano Cara Com essa daí é nova Não é mais chama o Detran, não, mano Agora A frase do Pedro Gantle é Chama o garçom Meu parceiro É, mano Chama o garçom Caraca Eu vou começar a usar essa frase Foi boa Foi boa E é original Nunca vi ninguém falar Chama o garçom E aí Dragãozinho lendário Não É, eu abri um baúzinho lendário Desses dias E veio lendário Então eu acreditava mesmo Que não ia vir Ah, galera Caraca Que dragão bonito, mano Dragão elefante Que legal esse dragão Cara Não é possível que vai faltar Um cristal Pra eu pegar E eu não vou conseguir, mano É brincadeira De mau gosto Ô, social point Por favor, mano Nossa Pior que falta 600 Eu não vou conseguir Tem um aqui Não, mas não é o que eu preciso Eu preciso do verde Não é do roxo Dragão torrião Beleza Ah, cara Eu tenho que conseguir Não é possível Acho que eu vou ter que gastar minhas joias Eu não sei Eu não sei Eu vou conseguir Eu vou conseguir É só um baúzinho Qualquer coisa eu gasto joia Tem na loja Tem na loja pra eu comprar Por 60 joias Assim É um bom investimento Não é um bom investimento Mas eu não vou usar joia mesmo Na corrida heroica, velho Então Vamos Vamos gastar em alguma coisa Beleza Dragão sombrio E Cara Aparentemente Não tem não, velho Tem aqui só Meu Deus Nossa, galera Não cheguei nem no lendário, mano De tanto que eu foquei nesse evento Não cheguei nem no lendário ainda, mano É brincadeira de mau gosto Eu acho que eu vou ter que comprar Um baúzinho desse, mano Ó Ai, mano É 75, cara Que chato, mano Jogo chato O jogo é chato Mas é pra conseguir as 60 esferinhas Deixa eu ver se eu não consegui mesmo Não Tô com 14, mano É brincadeira Tá bom Vamos comprar um Vai Ah, mano Tô nem aí Vai A gente vai jogar A gente não vai gastar na corrida heroica mesmo Gasta em alguma coisa que presta Nesse daqui Beleza E veio um Tá bom Demo azar Tranquilo Bom Agora sim Vamos para a nossa abertura de baúzinhos Aqui deixa eu ver, cara Nossa Falta 9 dias Ai, dá, 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 dá Falta 10 dias 20 Ok, ok Eu tô dentro dos conformes ainda Eu perdi ainda algumas recoletas Eu não assisti alguns vídeos Mas é só eu não perder Que eu consigo abrir esse baúzinho Tranquilamente ainda, mano Meu Deus Mas eu preciso focar Pelo amor de Deus Pedro Foca nesse baúzinho Que esse baúzinho Eu tô sentindo essa superstição, hein Eu tô tintindo, mano Eu tô tintindo E aqui Eu não achei que eu ia conseguir Completar o evento das velas Mas foi bem tranquilo E a gente vai conseguir Beleza Traz essas esferas coringas lendárias Mano Mano Esse evento foi muito bom O que aconteceu, velho É lendário muito de graça, mano Olha isso Foi 10 esferas coringas lendárias Só aqui Foi tipo 9x5 Quanto que dá 9x5, mano Dá 40 E 5 40 e 5 Foi exatamente o que eu falei 40 e 5 Mano 40 e 5 esferas coringas lendárias Com as velas E agora Um quinto Não E mais 80 Meu Deus Cara Dá muita esfera coringa lendária Olha isso Meu parceiro Pelo amor de Deus Cara Que evento bom, mano Sério De verdade As pessoas não podem ter achado Esse evento bom Mas eu achei muito, muito bom Muito maior que os outros, velho E agora A gente vai pegar Muitas esferas de dragãozinho aqui Vamos, vamos Dá sorte pelo menos 5, vai Vem 5 Não vem 2, não Só 2 que eu peço que não venham Mano 5 ou 10, vai Não, 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 não 5, beleza Gosto, 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 gosto Beleza 5, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto 5, beleza Eu gosto, eu gosto Tranquilo Agora é do flamejante Uh Eu gosto muito Pode continuar vindo Desde o flamejante Que eu gosto Beleza 2, não veio nada de interessante É, agora complicou a situação 2, não veio nada de interessante Agora Tem esse baúzinho Tá, esse baúzinho é michuruca Foi o único baúzinho Que eu não gostei no evento, mano Achei bem michuruca Esse baúzinho aqui Não veio até agora Esse lendário Eu queria que viesse Só pra, sei lá Mais um dragão lendário Na coleção Mas não é algo Que eu insisto muito Mas provavelmente Não vai vir, não A gente vai ficar Só na fome mesmo, galera Por esse lendário aí Não vai vir Não vai vir É, família Não veio não, mano Brincadeira de mau gosto Ou veio no último Não veio, cara Cara, qual que é a porcentagem Vem dragando esse bagulho E aqui agora De 60 a 120 Esferas coringas lendárias Cara, qualquer um Pra mim tá ótimo Mas vamos lá Vamos torcer pra dar o melhor, né 120 60 60 Beleza, tranquilo O jogo não quis nos ajudar, mano E, mano Olha agora A quantidade De esferas coringas Não, vamos ver Esferas Mano, eu tô com 735 esferas lendárias Mano, só nesse evento Eu devo ter conseguido Pelo menos Umas 200 esferas coringas Certeza 200, mano É tipo Dois dragões lendárias Que eu escolher, mano Nossa, eu tô com 700 já Cara, dá muito pra eu botar Um lendário 5 estrelas Se eu quiser Mas dá muito fácil Pra eu botar um lendário 5 estrelas Se eu quiser Sério, muito, muito fácil É, também dá E agora eu ganhei Mais 20 de heróico Eu posso escolher um heróico Completamente de graça Também se eu quiser Só esperar a happy hour E a gente tá tranquilíssimo Meu parceiro Nossa, mano Eu tô empolgado E também Deixa eu ver aqui, ó Fortalecer Vamos ver Esfera de Titã, mano 82 do Na Natureza E 67 do Flamejante É muita coisa, galera O Titã da Natureza Eu quase consigo botar a estrela E o Titã Flamejante também Olha, mas eu acho que eu não tá Eu talvez não vá botar a estrela nele Porque eu tô querendo Titãs que eu ainda não tenho Que é o de escuridão E o de vento Exatamente esses dois Então o que eu vou fazer é o seguinte Não, eu tô pedindo devaneio primeiro Primeiro a gente foca no nosso heróico A gente foca na coleção E conseguir 31 heróicos Depois a gente conversa Sobre outras coisas O que eu vou fazer aqui, galera É reforçar o combate E lá vamos nós agora Com o Via Láctea Duas estrelas O famoso Void Ele ainda assim não tá tão forte Mas vamos lá Que aos poucos Ó, duas estrelas Mano, meu time tá ficando da hora, velho Mano, tá ficando da hora, velho Chama o garçom, meu parceiro Chama o garçom, velho Tá bom, vamos lá Vamos de batalha E vamos enfrentar o nosso primeiro oponente Moedando destino na cara dele E 56 mil de dano Boa, Void Dano da hora O Void já tá dando um dano da hora Com essas duas estrelas A hora que tiver três estrelas Vai ser mais legal ainda Mas já tá bacana Toma 120 mil na fuça, meu parceiro Meu Void leva você Buraco negro E tranquilo Void Hum, eu não vi Nossa, beleza O Void do cara Nossa, eu pensei que era o último, mano Eu não imaginava que tinha mais um Mas beleza Ele não levou o meu Void E é isso que importa E agora eu boto o meu Clock Só pra finalizar essa batalha 44 mil de dano Mano, já tá dando 45 mil de dano O meu Clock, velho Tá bem forte também, cara Meus dragões estão extremamente fortes, mano É muito bom você focar num evento Você tem uns dragões novos Muito fortes, cara Que eles dão muito dano, meu parceiro Você é louco Beleza Bora de próxima batalha Bora enfrentar o famoso dragão de três chifres O povo fala que é jogador de Free Fire Isso daqui Não tenho nada contra o Free Fire Eu tô só falando o que o povo fala Entendeu? Ai, Pedro Gantle Então você é o famoso papagaio, mano Repete o que os outros falam Exatamente, meu parceiro Eu queria ter um papagaio aqui Só pra fazer parte dos meus vídeos, mano Ia ser legal Toma 67 mil de dano Ok Será que meu Cronos É que ele vai ter Ele vai ter crítico contra meu Cronos Será que meu Void Void Leva, vai, cara Eu tô querendo te treinar, Void Vai, Buraco Negro Levou, mano Por um fio que ele não leva Mas ele levou Tranquilo 31 mil de dano Agora sim A gente vai levar essa batalha pra casa 58 mil Tá, eu vou ter que finalizar com meu Apocalipse Eu não queria que isso acontecesse Mas vai ter que ser assim Nem tudo que a gente quer acontece E já evoluiu para o C, meu Void Beleza, Vitória Eu preciso treinar ele em Batalha de Liga Bora de próxima batalha Galera Eu tô há muito tempo sem jogar ele Então por isso que vai ser completamente tranquilo esse vídeo Eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo esse vídeo Em questão de Batalha de Arena, mano Vai ser muito de boa, mano Moenda do Destino Beleza Cara, o Void tá dando muito dano Só que comparado ao Apocalipse, mano Ao famoso Vênus Eu tenho que começar a chamar ele de Vênus, mano Não posso chamar ele pelo nome original Eu acho que não fica muito bacana Talvez o YouTube me desmonetize por causa disso Mas, mano Comparado ao Vênus Não dá também pra conversar, né Pelo amor de Deus Bom, é bom que eu deixo eles dois aqui Eles já tão treinando Clock já deu um crítico Já levamos mais uma batalha pra casa E olha os oponentes, mano Pelo amor de Deus Eu não sei se o povo tá querendo descer troféu Por causa que talvez tenha baúzinho de arena Provável que o próximo baú seja de arena Mas tá longe ainda, galera Gente, vocês pensam muito no futuro Pensando agora, mano Bora subir troféu, galera Pelo amor de Deus, mano Bora pra cima deles Beleza, levamos mais uma batalha Vai ser tranquilo Só oponente fraco Eu vou subir troféu Eu tô nem aí, mano Eu tenho um apocalipse no 58, cara Eu tenho certeza que ele vai fazer um estrago Nas outras arenas Eu acho que o povo tá descendo troféu mesmo Não é possível O cara tá usando um dragão level 20 Nessa arena Não tem como Não tem como, velho Não existe essa possibilidade Eu acho que Os caras só tá descendo troféu mesmo Tá, meu void dá muito pouco dano aqui Nesse Nesse faustão do cara, mano Eu vou deixar com meu clock mesmo É isso, mano O bom é que meu void Ele não toma crítico, né Então isso é um fator muito positivo Para o lado dele Toma, golpe de eros 37 mil de dano E também dormiu, mano Também dormiu Beleza Agora sim É exatamente do que eu quero Abrir um baucito E ver que Nossa Nada de interessante, mano Ah Galera, vai Vamos Nossa, mano O time desse cara tá da hora, hein 53 Tem meio de vida E foi um hit Pra levar ele, mano Coitado, velho De verdade, mano Maldade isso daí Que tá fazendo com o cara, mano Bora, void Faz a boa 66 mil de dano Vai tá sobrando só a Elisa Ai, não Tá bom, tá bom Não tem problema Não tem problema É bom que meu time aqui Também tem crítico Contra praticamente todo mundo Ó Primordial tem o meu clock E meu void E puro o meu clock tem A gente só não dá crítico No elemento Ó A gente dá crítico em Em luz E dá crítico em lendário Acho que eu só não dou crítico Em elemento primordial É o único elemento Que eu não dou crítico Ou é lendário Que eu não dou crítico Eu não sei Eu não lembro agora os críticos Eu sou meio burritos, mano Mas A gente levou mais uma batalha pra casa Foi tranquilo demais, mano Sério Que da hora, mano Foi satisfação total esse vídeo Será que a gente bateu recorde? Não batemos 27 minutos Acho que o meu vídeo mais longo Tem 32, cara Ai, Pedro e Canto Que batalha liga Só pra bater o recorde Ah, não, mano Tá de boa Tá de boa Vamos ficar por isso mesmo É isso, galera Vejo vocês em um próximo episódio Num próximo vídeo Numa próxima live Quero agradecer a todo mundo Que chegue até aqui E vejo vocês amanhã de novo É isso, galera Deixa o like Se inscreve no canal E Falou